O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! Música Pessoas que estavam no centro de Itapes na manhã da quinta-feira, 14 de dezembro, ficaram assustadas após se depararem com uma possível tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil do município. Os policiais da Brigada Militar e Polícia Civil foram acionados e, com extrema presteza, chegaram no local. Ao verificarem a situação, não foi confirmada a tentativa de assalto. No dia 10 de outubro deste ano, a agência foi alvo de criminosos, quando quatro homens armados entraram no banco e renderam os funcionários, ficando todos trancados dentro do cofre da agência. Apesar do susto, não houveram vítimas. Música